Eu estou aqui com o William, que é o coreógrafo da Comissão de Frente da Arame de Ricardo, a primeira escola a passar aqui na estrada da Intendente Magalhães. O William, conta pra gente como é que foi a preparação de vocês, né? Tiveram aí o ano passado que a gente não teve carnaval, então é desde o ano passado que vem essa preparação? Sim, nós já somos uma companhia de dança, já, se chama Ambience Company. O trabalho não foi muito duro porque eu já estou acostumado a trabalhar com eles, né? Então tivemos poucos ensaios, três ensaios durante a semana. É uma galera de fácil comunicação, então não é muito difícil a convivência com eles. E o que vai passar hoje aqui, né? A fantasia que a Comissão de Frente representa baile de carnaval, né? A escola vem representando o TMC, o Baile Antigo de Carnavais. A Comissão em si se passa como se fosse num baile antigo, nos casais se conhecendo. A gente tem o Leão que representa a escola, a gente tem uma surpresa que vem atrás dos meninos, que vem o nome da escola Arame. Para mim é uma coisa muito legal, é o meu primeiro trabalho aqui. E está sendo muito emocionante, está tudo muito bonito. A fantasia está tudo muito diferente. E é isso, vai ter surpresa, vai ter muita coreografia, vai ter muito desenho coreográfico, que é o que a gente gosta de fazer, eu trabalho com dança a minha vida inteira. Então não está sendo nada difícil, eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, eles também. E está sendo muito gratificante.